Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um OnChain Morning. Para quem não me conhece, meu nome é Cauê Oliveira, eu sou analista OnChain, sou Headed Research do Block Trends. Hoje eu estou diferente, estou com uma nova thumbnail, depois vocês me falam o que vocês acharam. Está bastante parecido com a thumbnail anterior, mas está mais evoluída um pouquinho. Hoje a gente vai falar sobre um estudo que eu publiquei ontem lá no Block Trends Research. Esse estudo vai estar aqui no link da descrição. É um estudo aberto, gratuito, que fala sobre a inflação da rede do Bitcoin. E eu trouxe lá publicamente também no Twitter. Hoje eu queria fazer alguns comentários, porque eu sei que algumas pessoas me acompanham pelo YouTube, mas não pelas outras redes sociais. Então vale a pena a gente comentar um pouquinho como foi a construção desse estudo. Até mesmo para que vocês também aprendam a formatação de alguns conceitos fundamentais da rede do Bitcoin, que são importantes, que todos tenham em mente. Também eu vou fazer um apanhado sobre a atual estrutura de mercado depois, principalmente por conta da gente estar tendo uma retração de preço no dia de hoje. Então seria interessante a gente ver algumas informações relevantes para essa ação de preço. Mas antes da gente começar, eu queria já pedir para que você que ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal para a gente continuar fazendo esse trabalho e trazendo mais pessoas para conhecer esse tipo de conceito de estudo de mercado, que é um tipo de conceito mais avançado, mais aprofundado sobre a rede do Bitcoin e que tem como foco os fundamentos on-chain, os fundamentos intrínsecos da rede para entender e compreender todo esse ecossistema e toda essa comunidade que já acontece em torno do Bitcoin. Como sempre, dúvidas, comentários, etc, podem mandar aí no chat, eu vou responder mais para o final da live, já faz um tempo que eu não faço live, então quem tiver guardado perguntas e sugestões ou comentários aí desde a semana passada para cá, pode soltar e logo depois eu vou responder tudo, beleza? Então vou passar aqui para a minha tela para a gente já começar a falar sobre o estudo. O estudo que eu estou me referindo é esse daqui, com o título Bitcoin inflacionário ou deflacionário, esse estudo foi publicado ontem lá no blog Transmissões e está livre aí para qualquer uma pessoa acessar, basta fazer um cadastro gratuito e vai ter acesso, tá? Mas eu não vou falar sobre o estudo em si, a gente vai ver diretamente no gráfico como é que foi a construção desse estudo e principalmente porque é importante a gente compreender tanto a emissão do Bitcoin quanto as suas perdas e aqui a gente já vai entrar em alguns conceitos on-chain bastante interessantes que muitas pessoas desconhecem, né? E são conceitos básicos, são conceitos fundamentais da rede do Bitcoin, estão lá inseridos desde o início, desde o bloco Gênesis, desde o início mesmo da blockchain do Bitcoin, tá? Principalmente aqueles que dizem respeito à quantidade de moedas, porque a quantidade limite de moedas é o que dá a escassez programada da rede do Bitcoin e essa escassez programada, ela tem um período, uma periodicidade de emissão. É justamente essa emissão que a gente vai compreender como inflação, pois a inflação nada mais é do que o aumento ali da base monetária de um sistema monetário, tanto no sistema monetário tradicional quanto no sistema monetário do Bitcoin. Então, o aumento da base monetária do Bitcoin, da base de quantidade de moedas da rede do Bitcoin é o que dá a taxa de inflação da rede do Bitcoin. A gente vai ver a comparação da taxa real da inflação da rede do Bitcoin com a taxa que é comum, da taxa mais simplificada da rede que existe, tá? Para isso, a gente vai entender principalmente a oferta circulante, então a gente já tem hoje cerca de 19.349.175 Bitcoins já emitidos, né? Então, isso significa que quase 100% da rede já está emitido, partindo do princípio que o limite de emissão será 21 milhões de unidades, mas a gente ainda tem alguns bons anos, principalmente porque essa emissão vai ficar cada vez menor ao longo do tempo e fica cada vez menor ao longo do tempo por conta de um evento chamado halving, né? Os halvings que acontecem a cada 2.100 blocos, 210 mil blocos, aliás, ele corta a quantidade de Bitcoins emitidos, né? E a gente pode até ver a quantidade de Bitcoins emitidos ao longo do tempo, justamente evidenciando esses halvings que ocorrem na rede do Bitcoin. Então, a gente tinha aqui, no período inicial, um pump na quantidade emitida de Bitcoins, porque isso era bastante divergente em relação ao mercado, existiam poucos participantes que mineravam Bitcoins, e a partir do momento em que ele começou a haver precificação, houve uma quantidade de entrada de Bitcoins circulantes aí muito alta, porque também com a precificação houve o início do incentivo monetário para que os indivíduos começassem a minerar Bitcoin. Então, a gente consegue ver aqui que a cada 210 mil blocos, aproximadamente, tem uma taxa de emissão, né? Aqui a gente está vendo a emissão diária de Bitcoins, de um certo modo, e a cada quatro anos por aí, que é o que dá esse período de 210 mil blocos no nosso calendário, no nosso tempo aqui tradicional, né? E a gente vê que a cada período desse de quatro anos, que é o halving, a oferta aqui, a quantidade de Bitcoins emitidas cai. Isso acontece todos os halvings justamente para que, em determinado momento, no futuro, daqui a uns 80, 90, 100 anos, a quantidade de Bitcoins emitidas seja igual a zero, tá? Então, a gente vê aqui, no período de 2014, 2015, entrando cerca de 3 mil, 4 mil Bitcoins por dia, tá? Na rede, sendo emitidos. Depois, a partir de 2016, a gente já viu isso caindo para 1.700, né? 1.900, 1.800, a gente tem uma média varia de acordo com a taxa de um poder computacional que está sendo aplicada na rede naquele determinado dia. E depois, desde o último halving, que foi ali em 2020, em maio de 2020, a gente caiu de 1.700, em média, Bitcoins emitidos, para cerca de 700, 800, em média, 800 e poucos Bitcoins sendo emitidos na rede do Bitcoin desde lá para cá, certo? Essa variação aqui da emissão de Bitcoins é justamente o que dá a taxa de inflação, porque, basicamente, a taxa de inflação aqui seria a quantidade de Bitcoins emitidos em comparação com o valor total circulante já na economia, já na economia do Bitcoin, né? Então, a gente está vendo a quantidade de Bitcoins que está sendo emitido em comparação a esse número aqui, que é a oferta circulante, ou seja, o último valor que nós tivemos aqui, podemos botar aqui hoje, aliás, ontem, que aqui pega no diário, eu estou vendo no diário, então, o último valor de ontem, a gente tinha emitido cerca de 1.037 Bitcoins, de um valor total já emitido de 19.350.212 moedas, certo? Isso, essa relação entre a emissão que está ocorrendo diária e a oferta circulante total é o que dá justamente a taxa de inflação. Então, agora eu vou apagar a emissão de Bitcoins, apagar a oferta circulante e a gente vai ver algo bastante similar com o que a gente já estava vendo em relação à emissão, porque é basicamente a mesma coisa, a quantidade emitida é a taxa de inflação. Então, basicamente, a gente vê aqui que a inflação lá para 2014, 2015, eu não estou puxando muito atrás para não ficar muito bagunçado, tá? Porque lá no início a taxa de inflação, como eu disse, era muito alta porque existiam poucos mineradores, né? Então, existe... e porque, obviamente, não tinha havido halvings ainda. Então, aqui em 2015, por aí, em 2015 para 2016, a gente tinha uma taxa de inflação aí de 9%, 8%, 9%, né? Depois a gente passou para 3%, 4% e agora a gente está aqui numa taxa de inflação que está rondando aí os 8.7%, 8.8%, que é a taxa de inflação atual. Só que essa taxa de inflação atual, ela só está levando em consideração a emissão de moedas, tá? E o que eu quis trazer nesse estudo é justamente o outro lado da moeda, que seria a perda de moedas, né? A perda de moedas, do lado da moeda, essa relação não ficou ilegal. Mas, enfim, o que eu estava querendo dizer é que eu quis trazer o outro lado da perspectiva de emissão de bitcoins para ver quantos bitcoins estavam sendo perdidos. Então, existem várias formas da gente conseguir compreender isso, tá? Existem vários estudos que mostram quantos bitcoins já foram perdidos. Eu aqui quis utilizar a oferta que estava inativa há mais de 10 anos. Por quê? Porque, provavelmente, a maior parte dessa oferta que está ali imóvel há mais de 10 anos, provavelmente não vai se mover nunca mais. Por quê? Porque se ela já está, se o indivíduo tem um bitcoin em carteira que já não mexe há 10 anos, há mais de 10 anos, provavelmente é porque esse indivíduo não tem mais as chaves privadas daquele endereço. Então, aí a gente compreende como se esse bitcoin estivesse já perdido. Porque um bitcoin dentro de um endereço que não tem mais chaves privadas, ou seja, que o dono daquele endereço, daquela carteira, como muitos falam, já perdeu essas chaves privadas, ele nunca mais vai conseguir acessar esses bitcoins novamente. Isso significa que essa oferta de bitcoins, essa quantidade de bitcoins, deixa de estar em circulação na economia do bitcoin. Isso faz com que esses bitcoins estejam perdidos. Na verdade, eles sempre estarão lá dentro da blockchain, mas eles não estarão mais em circulação, disponível para serem negociados para o mercado e disponível para serem adquiridos. É por isso que, na minha concepção, a gente pode entender que a oferta de bitcoins que não se move há mais de 10 anos, ela é uma oferta que nunca mais vai se mover, porque esses indivíduos já não têm mais, provavelmente, as suas chaves privadas. Ah, Cauê, mas é toda a oferta que não se move há mais de 10 anos é que está perdida? Não, talvez alguém ainda vá achar alguma carteira, alguma chave privada, ou talvez algum indivíduo que não tem um nível de psicologia muito alto está, de fato, rodando há mais de 10 anos. Não sei, mas podemos estipular, podemos ter uma estimativa que, pelo menos, uns 98%, 95% dessa oferta, de fato, é já perdida. Então, como a gente vê aqui, obviamente, isso é um indicador atrasado, como é óbvio, leva 10 anos para que esse indicador seja contabilizado, certo? Então, a gente só tem o início dessa contabilização em 2019, que, obviamente, a rede começou em 2009, e em 2019 é quando começou a ser contabilizada as moedas que estavam imóveis há mais de 10 anos. Então, a gente vê aqui, em 2019, não havia moedas que estavam imóveis, e hoje a gente já vê cerca de 2.728.000 moedas não se movem há mais de 10 anos. Isso dá uma oferta percentual de 14,1%. Então, cerca de 14% da rede do Bitcoin pode já ser entendida como perdida e não disponível mais para a compra, para a negociação e para a aquisição de outros indivíduos que não sejam esses que já possuem essas carteiras, ou possuíam, pelo menos. Isso significa que, além da oferta ficar cada vez mais escassa pelo halving, por ele diminuir a quantidade de emissões de moedas ao longo do tempo, como eu expliquei para vocês aqui, ainda tem a questão de que mais moedas vão entrar dentro desse cohort, dentro dessa classificação de Bitcoins que não se movem há mais de 10 anos, e aí elas estarão também indisponíveis para a negociação do mercado. Isso significa que a gente agora tem duas forças de escassez. A escassez programada, que é aquilo que estava no código, a emissão que vai sendo cortada pela metade a cada 4 anos aproximadamente, e a gente tem uma segunda força de escassez sendo gerada por aqueles indivíduos que estão perdendo moedas diariamente. E quando eu digo diariamente, é bom a gente ter em mente que a quantidade de moedas perdidas é muito maior do que isso aqui. Por quê? Porque existem pessoas que estão perdendo moedas hoje, perderam semana passada, perderam ano passado, mas ainda não entraram na minha contabilização. Por quê? Porque eu estou observando somente as moedas que não se movem há mais de 10 anos. Então, eu espero 10 anos para que esse comportamento seja confirmado. Ah, é um indicador atrasado? É um indicador atrasado. Por isso, isso é apenas uma estimativa. Existem muito mais moedas que estão se perdendo, só que a gente não tem como distinguir o comportamento on-chain de um holder para um cara que perdeu uma chave privada, porque a gente não tem como encontrar o porquê que esse indivíduo está com essas moedas paradas. Ele pode estar simplesmente holdando há mais de 4, 5 anos, porque ele não pretende vender agora, ou ele pode já ter perdido as chaves privadas. Não tem como a gente saber só olhando on-chain. Então, aí, a gente tem uma oferta que está reduzindo e uma demanda que está absorvendo essas moedas e, eventualmente, perdendo essas moedas. Agora, para a gente adicionar um terceiro fator, além da oferta que está sendo emitida e a oferta que está sendo perdida, a gente precisa adicionar um fator temporal, porque a inflação, pelo menos na inflação tradicional, a gente sempre observa IOVIA ou MONTH of Months, é basicamente mês ao mês ou ano ao ano. Então, para a gente ter uma perspectiva de tempo, não vale a pena colocar ano ao ano aqui no Bitcoin, porque o Bitcoin não funciona em ciclos a cada ano, como o mercado tradicional. O Bitcoin funciona em ciclos de halvings. Então, aqui, dentro do estudo, eu estipulei que a gente fosse observar essa perspectiva de emissão e perda de moedas somente de acordo com o último halving. Então, aí, para a gente colocar o último halving, eu fiz, basicamente, o cálculo do último halving para cá. Deixa eu dar uma melhorada aqui no gráfico para vocês verem melhor. Pronto. Então, basicamente, a gente tem aqui no gráfico, vai ficar basicamente assim, essa parte aqui de trás vai ficar bugada, porque eu estou desconsiderando o período anterior ao halving, certo? Então, essa parte aqui vai estar bugada, vai estar negativa. Então, a gente tem aqui uma perda negativa, isso meio que não faz muito sentido. E a gente tem aqui a contabilização das moedas ocorrendo somente, de fato, desde o dia 12 de maio, acho que é 12 de maio, 12 de maio de 2020. E de 12 de maio de 2020 para cá, a gente viu aí cerca... Deixa eu tirar essa daqui. Pronto. Agora sim, está só os dois gráficos, onde a gente consegue observar somente a emissão de bitcoins desde o último halving e a quantidade de moedas que foram perdidas desde o último halving. Isso dá um total, hoje, de 5% da oferta circulante. Lembre-se, é tudo em relação à oferta circulante, ao valor total que já existe de bitcoins. Então, a gente está observando aqui 5% da oferta total de bitcoins já foi emitido durante o último halving, do último halving para cá. E a gente teve as perdas, que aqui a gente está considerando as carteiras que não se movem há mais de 10 anos. Cerca de 6,7% dessas moedas entraram nessas carteiras de imóveis há mais de 10 anos. Então, a gente tem aqui um conceito que traz deflação para a rede do bitcoin, justamente porque a gente tem 6,7% de perdas durante o último halving para cá e teve uma emissão de apenas 5%. Isso, esses dois valores, em relação à oferta circulante do momento. Isso nos dá um valor de inflação, lembre-se, aqui para trás eu estou desconsiderando, é por isso que o gráfico começa só a partir daqui. Então, a gente tem um valor atual de 1,7% negativo na inflação do bitcoin dentro desse halving. Será interessante refazer esse estudo aqui ou pelo menos visualizar novamente no próximo halving para a gente ter o período completo de observação. mas até o momento, dentro desse halving, o bitcoin tem sido deflacionário de acordo com a quantidade de moedas que está sendo perdida e a quantidade de moedas que está sendo emitida. Então, era basicamente esse o estudo para você que tiver interesse entender mais. Aqui eu fiz um resumo, trouxe de forma mais simplista para que a gente não se estenda muito à live, porque eu ainda vou falar sobre o price action do bitcoin, mas se você tiver interesse, vai estar aqui no link da descrição esse estudo, onde eu tenho os gráficos todos e estou explicando aqui de forma mais explicadinha, mais detalhada. Então, eu recomendo e aconselho que vocês também confiram aí esses outros gráficos e esses outros comentários que estão lá no estudo. Então, eu vou passar aqui para o bitcoin, bitcoin atual. Espero que todo mundo tenha entendido essa parte mais fundamental da nossa conversa de hoje. Depois, comentários, qualquer coisa vocês podem deixar aí também nos comentários. Em relação ao price action do bitcoin, a gente está encaixotado numa faixa de volatilidade que costuma matar ursos e touros. E por que eu estou falando isso? Porque, como a gente viu aqui, anteontem, na segunda-feira, a gente teve um dump de aproximadamente 3%, 4%, depois, na terça-feira, que foi ontem, a gente teve um pump de mais ou menos 3%, 4% e hoje a gente já está vendo outro dump de mais ou menos 3%, 4%. Então, isso significa que o preço do bitcoin está encaixotado agora numa zona que vai capturando liquidez de ambos os lados do mercado. Isso acontece várias vezes na história do bitcoin. Para quem já tem um pouco mais de tempo de tela, vai ver que já existiam, até mesmo surgiu aquele meme do padrão Bart, que é quando o bitcoin sobe e depois faz aqui uma lateralização e depois entrega tudo. Então, basicamente, esse padrão é bastante conhecido no mercado porque ele costuma captar liquidez tanto de ursos quanto de touros. Então, a gente tem aqui o bitcoin subindo e capturando aqui no dia 16, 17, pronto, o bitcoin capturando essa liquidez de comprados nessa região, depois capturando a liquidez dos vendidos nessa região e depois capturando a liquidez dos comprados nessa região novamente. obviamente, sempre que ele captura liquidez, ele vai na direção oposta. Isso é o que a gente está vendo nesse exato momento aqui com o volume vendedor bastante significativo aqui ocorrendo agora pela manhã, por essa manhã no bitcoin, principalmente na Binance. Esse volume está sendo vendedor bastante influenciado pela Binance, mas quando a gente abre aqui um pouco mais do big picture, vou colocar no 4 horas, a gente ainda está numa região de suporte interessante, será importante que o preço do bitcoin não caia abaixo dos 28,8 que na minha perspectiva é uma das zonas mais importantes de preço agora para o curtíssimo prazo. Isso precisa ser definido primeiro antes da gente ter um viés direcional de buscar aqui os 33 que é onde eu acho que vai estar a próxima zona problemática para o preço do bitcoin, vou colocar no gráfico diário. Eu acredito que essa é a próxima zona problemática entre os 33 e os 34 mil dólares, mas a gente precisa ter uma definição. Lembrando, se você esticarem um pouco mais o gráfico vão ver que esse período, esses últimos três dias tem sido bastante ruído de mercado. Esses ruídos de mercado costumam capturar liquidez de ambos os lados, mas não dão viés direcional claro. Então a gente precisa primeiro resolver essa situação do curtíssimo prazo, ter um viés direcional mais claro antes da gente fazer uma previsão de que se a gente vai vir aqui na faixa dos 26 mil dólares que é o suporte abaixo do atual ou aqui nos 33 que a resistência é acima da atual de 30 mil dólares. Certo? Quem é que esteve vendendo? Quem é que esteve comprando? Bom, a gente tem várias formas de enxergar isso. Tem várias formas de enxergar isso. Eu vou trazer alguns uns três gráficos aqui que mostram atividade de grandes players desse momento. Então basicamente o que a gente teve no número de endereços com balanço mais de 10 mil bitcoins, ou seja, grandes endereços, aqui a gente está vendo até exchanges e outros market makers também, a gente teve uma queda nesses endereços na última, nesse último, nesses últimos dias. Em contrapartida, a gente viu aqui que o supply por rail, ou basicamente a quantidade de bitcoins por entidade, por grande player por baleia dessa, baleia quando eu estou falando aqui entre 100 a 10 mil bitcoins, então eu estou vendo grandes players, estiveram aumentando a oferta nos últimos dias. Então a gente teve uma redução da quantidade de endereços, mas por outro lado a gente teve uma concentração e absorção de moedas nesses endereços de grandes players já. Então eles tiveram comprando durante esse período e essa volatilidade está sendo justamente essa briga, essa disputa por liquidez entre baleias que estão comprando aqui alguns preços mais abaixo e varejos que está vendendo fortemente, principalmente porque eu disse que é na Binance onde está sendo a maior força vendedora nesse momento, então a gente pode meio que ter uma estimativa de que essa venda é guiada pelo varejo também, obviamente tem institucionais também vendendo. Quando a gente vê aqui em relação aos holders de longo prazo, agora para sair das whales, grandes e pequenos a gente vê agora temporal, a gente vê os holders de mais longo prazo também tiveram fazendo movimentações aqui, como a gente tem aqui nesse último spike aqui no canto direito, então durante essa última correção, durante esses períodos aqui mais altos, a gente também está tendo uma realização de lucro por parte dos holders de longo prazo, só que isso é comum em todos os ciclos, todos esses períodos de pressão sobre a atividade dos holders de longo prazo, sobre a atividade da rede, existem essas realizações de lucros tanto na baixa quanto em períodos um pouco depois, eu vou mostrar até para vocês aqui no gráfico, vocês podem ver aqui por exemplo, aqui no fundo de mercado, a gente vê os holders de longo prazo realizando, e depois eles começam a fazer realizações periódicas aqui, logo que o preço vai recuperando, isso é para capturar esse lucro das entradas que fizeram aqui abaixo, logo depois tem outra realização aqui no topo, aqui outra realização no fundo, aqui realizações de lucro, realizações de lucro, aqui realizações no fundo, então geralmente quando a gente tem spikes acontecendo assim, são ou realizações de lucro pós uma compra abaixo, ou são capitulações, nesse momento a gente provavelmente está vendo uma realização de lucro das compras que foram feitas em março e fevereiro, certo? Que é justamente, aliás, janeiro, para poder contabilizar um holder de longo prazo, certo? E quando a gente vê aqui o volume transferido de whales, a gente ainda tem baixo volume em relação com as exchanges, justamente por isso que eu digo que a gente não está tendo um grande volume de movimentação por baleias, os grandes volumes de movimentações ocorreram em 2022 e a última ocorreu aqui durante a última perda de paridade de algumas stablecoins que aconteceu aí, como vocês sabem, junto com o colapso bancário, então a gente teve alguma movimentação de whales, aqui a gente está vendo o volume de transferência de baleias para exchanges, e a gente agora está tendo baixo volume de, deixa eu, volta, a gente está tendo baixo volume de transferência para exchanges, de baleias para exchanges, dá um viés, até confirma um pouco da nossa perspectiva, da minha perspectiva, de que esse movimento de venda não está sendo tão forte, fortemente guiado por baleias e sim por players menores ali na Binance, certo? Então era isso, basicamente, acho que eu não sei se eu tenho mais um, ah tá, esse gráfico aqui mostra o open interest, a queda do open interest, a queda da quantidade de contratos abertos aqui nessa manhã, mostrando que nesse momento a gente está no período de lavagem, esse período de lavagem geralmente é quando o mercado costuma retirar a alavancagem apostando na baixa e a alavancagem apostando na alta, então geralmente ele tende a reduzir a quantidade de contratos abertos porque acabam retirando os traders autistas, os traders bulls e os traders best ao mesmo tempo, isso é justamente o que acontece para ter um price action desse formato, então esse tipo de formato aqui acaba penalizando os dois lados do mercado e nesse tipo de cenário aqui o melhor que você pode fazer, o mais inteligente que você pode fazer é não fazer nada, certo? É justamente esse momento onde você tem que esperar o mercado decidir quem é que vai ganhar essa briga para você não ser pego no meio dessas armadilhas de curtíssimo prazo, obviamente como o nosso viés aqui é de médio e longo prazo, para o médio e longo prazo a gente ainda está numa região de suporte aqui sobre um price action positivo desde o início do ano, tá? Então vamos aguardar essa movimentação de curto prazo para depois inferir mais algumas compreensões de longo prazo, certo? Acho que era tudo que eu tinha para dizer hoje em relação ao mercado, em relação ao estudo, eu não queria me estender muito, caso vocês tiverem alguns comentários aí, eu já vou responder agora enquanto eu dou bom dia, tá? Para o James, eu já dei bom dia, bom dia Marcel, bom dia José, bom dia Ricardo, Albert Douglas, King Flor, bom dia também, o José Antônio Xavier falou relatório sensacional, obrigado José, o Ricardo perguntou, os bitcoins do Satoshi foram incluídos nesse estudo? Sim, sim, foram incluídos nesse estudo, incluir o padrão patoche, que a gente chama, né? Se você tiver interesse em pesquisar um pouco mais, bota no Google, é patoche pattern, que mostra basicamente o padrão de mineração do Satoshi, e dentro desse padrão de mineração do Satoshi, vai encontrar aí os endereços que são de posse do Satoshi Nakamoto, certo? Sendo ele o primeiro indivíduo a minerar Bitcoin na rede, certo? Então, esse estudo sim inclui o padrão de mineração do patoche, porque justamente essas moedas estão imóveis há mais de 10 anos também, estão sendo incluídas, estão sendo adicionadas à oferta que está reduzindo a escassez, a oferta que está supostamente perdida, partindo do princípio de que o Satoshi Nakamoto não vá mais mover essas moedas, seja por interesse real em que essas moedas acrescentem à camada de escassez, ou por ele não estar mais vivo, tá? Eu sei que alguns não gostam dessa teoria, eu particularmente acredito que o Satoshi não está mais entre nós, mas é basicamente isso. Marcel falou muito boa análise, acredita que a audiência da SEC ontem no Congresso pode acelerar definições regulatórias pela surra aqui. É, eu vi que o Gary Gensler, né, estava lá sendo bastante, como é que eu posso dizer, pressionado para tomar algum tipo de viés sobre o mercado cripto principal. Eu acho que o Bitcoin em si, eu acho que o Bitcoin em si está ali dentro de uma escala separada de todo o resto, tá? Inclusive, ele já deu indícios mais incisivos, tanto ele quanto outros membros ali do Congresso, de que Bitcoin é uma commodity e não vai entrar dentro da regulamentação de securities que acontece nos Estados Unidos. Eu acho que isso vai ser mais impactante, talvez, para a perspectiva das altcoins, né, ou das cheatcoins, ou como você queira chamar. Principalmente porque está sendo bastante pressionado para que haja uma definição entre commodity e security, né? Se ela for uma security, ela vai entrar dentro de um arcabouço regulatório que vai se assimilar a ações de empresas, por exemplo. Se ela é uma commodity, já é uma outra questão, já é uma situação bastante diferente, né? O Bitcoin, eu acredito que boa parte dos reguladores dos Estados Unidos já tem a compreensão de que Bitcoin pode ser considerado uma commodity monetária, um bem monetário que não é uma ação por não ter uma uma entidade centralizada por de trás. Não tem CEO, não tem CMO, não tem agência de marketing trabalhando com Bitcoin, não tem nada disso, Bitcoin é uma rede descentralizada e como é a primeira rede descentralizada que existe, a melhor coisa que eles, a melhor definição que eles conseguem obter é de ser uma commodity. Então, acho que o Bitcoin não vai sofrer tanto se vier mais pressões regulatórias em relação ao mercado como um todo. Eu acho que o resto do mercado aqui pode acabar sentindo um pouco mais até mesmo na criação de empresas, até mesmo na estrutura de venture capital e de investimento que acontece em outros projetos relacionados. No final das contas, Bitcoin doesn't care. Se tiver mais pressão regulatória, provavelmente o capital só vai mover de um lado para o outro e a gente vai continuar tendo aí bloco atrás de bloco sendo produzido e vamos continuar seguindo aí na melhor rede descentralizada monetária que já existiu no mundo. O Game Over falou que o Satoshi morreu já. Eu também acho. mas é outra conversa para um outro dia. Conversa de bar. Ricardo falou valeu Cauê e o James boa análise parabéns pelo seu trabalho. Enquanto isso aguardamos melhores momentos para adquirir mais Bitcoin e Ether. Eu adquiro Bitcoin e você tiver outro viés. Pessoal, é isso que eu tinha para falar sobre hoje. Sobre o mercado e sobre o estudo que eu trouxe lá no blog Transverse Search. Para quem tiver interesse em ler esse estudo completo é um estudo gratuito é só entrar criar uma conta gratuita e ler todo esse material que está lá disponível. Recomendo fortemente principalmente para todo mundo conseguir evoluir o seu nível de compreensão sobre a rede do Bitcoin e qualquer dúvida ou comentário podem deixar aqui ou lá na comunidade onde é em Brasil. O link também está na descrição e a gente se vê aí. Eu pretendo ainda essa semana abrir mais um OnChem Money então a gente se vê na próxima. Obrigado para vocês que estiveram até aqui não se esqueçam de se inscrever no canal dar aquele like fortalecer aí e até uma próxima. Tchau!